Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa. Cá estou eu com mais um vídeo, com mais uma boa receita, meus queridos. A pedidos de alguns de vocês que estavam a pedir receitas de coelho. Eu não tenho nenhuma no meu canal, pois vou começar. Está, meus queridos? Hoje vou fazer coelho à caçadora. É um prato muito simples e é muito bom. Era o prato que os caçadores faziam quando iam para a montanha. Não tinham muitos ingredientes, é o prato deles preferido. Está, meus queridos? Eu vou vos dizer o que é que eu preciso para fazer o meu coelho à caçadora. Eu tenho aqui 750 gramas de coelho, mais ou menos. O coelho era grande e eu não o botei todo. Não vou meter o coelho todo. Tenho aqui 3 tomates cortados aos gomos, grossinhos, bem assim. Tenho 3 dentes de alho. Tenho 2 cebolas cortadas, picadas, mas grosseiramente, em pedacinhos grandinhos. Não é mesmo picadinha, picadinha, para o refogado. Não é. É mais grande. Tenho 200 ml de vinho tinto. Mais ou menos um copo, vocês veem. Azeite, a gosto. Pimenta negra. Sal. E tomilho. Vamos começar com a receita. Acendo o fogão. Este prato é muito simples, pessoal. E é o prato mais idêntico do coelho do caçador. Coelho do caçador. Por isso, há quem faça diferente. Este é o que eu costumo fazer. É o que eu ouvi sempre, que era este. Vamos ver, então. Vou-vos mostrar como é que eu preparo o meu coelho. Então, é assim. Meti o azeite a cobrir o fundo do tacho. Agora vou meter o coelho. Assim, por baixo. E agora, junto a cebola. Isto vai assim, tudo junto. Agora, o tomate. O alho. O sal. Em agosto, matemos. O que quisermos. Um pouquinho de pimenta. Esta pimenta é pimenta negra. Pode ser branca. Pode ser a que vocês queiram. Assim. E agora, um pouquinho de tomilho. O tomilho também lhe dá muito sabor. E agora, o binho branco. O binho tinto. Desculpa. Binho tinto. Mais ou menos um copo. Tapamos. E quando levantar a fervura. Deixamos refogar mais ou menos por meia hora. Pessoal, já passou meia hora. Olhem o aspecto que tem. Mas eu vou acrescentar um pouco de água. E vou deixar cozer mais meia hora. Porque o coelho é um bocadinho duro a comer. Ainda está um pouquinho rijo. Então eu vou aumentar. Estava no cinco. Agora vou aumentar para o nove. E vou acrescentar. Água quente daqui da torneira. Duzentos ml de água. Mais ou menos um copo também. Agora vou. Acrescento. Mexo bem. E agora deixo cozer por mais meia hora. Que esta água vai evaporar toda. Foi como o vinho. O vinho também evaporou. E vamos deixar cozer bem o nosso coelhinho. Mais meia hora pessoal. O coelho está pronto. Eu vou apagar. E vou deixar estar assim um bocadinho. Mais cinco ou dez minutinhos aqui. Olhem o aspecto. Olhem que delícia que está o nosso coelho. Olhem. Está com um aspecto. Está muito bom. Já provei o sabor. Está delicioso. Meus queridos. Vou deixar agora apagado assim. Por dez minutos. Está meus queridos. E depois já sirvo. E tenho agora. Vocês podem acompanhar como que queiram. Olha eu tenho aqui um arrozinho branco. E acompanhamos ou com batata frita. Com o que queiram meus queridos. É a gosto de cada um. Um puré de batata. Um arrozinho. Uma batatinha frita. Podemos servir com qualquer coisa. O nosso coelho à caçadora está delicioso. Ficou com um aspecto muito bom. Está meus queridos. Espero que gostem. Não se esqueçam de meter o like. Ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado por tudo meus queridos. E já nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo.